Paradinha pra ver as três pedrinhas, chama Três Marias, Las Três Marias Aqui, ó, aqui no Vale da Lua Três Marias Três Marias Três Marias, Três Marias Vai lá no fundo, ó As Três Marias Gente, que aventura! Essa é linda! O negócio foi subir ali, mas o resto Eita, versão Indiana Jones É, meu Deus, quem dera! Ah, um pouquinho de coragem dele eu tenho Mas não daquele jeito, né? Vamos lá, aí, galerinho Aqui, ó, beleza? Três Marias Ventinho, às vezes vem Coisa de... Como é que se diz? Vento de areia Mas é esse tempo que vocês mariam, ó Mais uma coisa, só tem três minutos Trêsenta e sessenta, ó, que beleza Muito bom, ó A pata de tênis, sabe o quanto ar? E entrou uns três quilos Ai, eu tive que tirar ali, mas foi bom Gente, aventura linda Vale da Lua Atacama, deserto do Atacama Chile Beijos!